. Jorge, nosso grande goleiro. Fala um pouco para nós, Jorge. Queijo, Bernardo. Queijo. Boa tarde, meu amigo Peugeot. Falar quem é Juju, para mim, é de extrema importância. Eu fico até emocionado, né Peugeot? Porque Juju, para mim, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Irmão, um bom amigo, um bom companheiro. Juju. Quem é Juju? Juju é... É emocionante, né, falar dele. Falar de Juju é emocionante. Juju é um cara muito especial, um amigo para todas as horas. Um cara de fácil acesso. Uma pessoa compromissada com sua família, com seus amigos. Um cara de caráter, de personalidade. Isso é muito importante. Então, esses adjetivos todos, eu encontro no meu irmão Juju. Uma pessoa de extrema importância. Juju, ele... Eu lembro que eu pequeno, Eu, quando garoto, eu via Juju lá, lutando, Peugeot. Para se tornar hoje quem ele é, um administrador formado. Um cara formado em magistério também, professor também, de ofício. Eu via Juju lá, lavando feijão de acarajé para minha mãe. Suando mesmo. Eu via Juju também, é... Lutando no IBGE. Juju fazia o censo da ilha. Juju sempre buscando... É... Estar se formando e... Para dar o melhor para a tua família. Ele sempre pensava na comunidade também. Juju sempre estava à frente de algumas ações comunitárias lá. E eu cresci vindo um Juju honesto, um Juju trabalhador. Um Juju... Lutador, né? Como o meu padrinho Rock sabe. Um Juju lutador. Um Juju que sempre... Buscou fazer as coisas corretas, Peugeot. Você pensa, como candidato ao vereador, Se, graças a Deus, ele chegou ao vereador. Você pensa que ele vai... Vai fazer mais coisas que já fez sem ser vereador? O que você pensa? Ele tem... Ele está pronto para ser vereador? Peugeot é um sonho a ser realizado, né? Em nome de Jesus, eu creio em Deus. Que Juju, alcançando esse cargo de vereador... Já com... Ele não é vereador ainda, Juju já faz muito. Juju é uma pessoa que ajuda muito as pessoas. Juju é uma pessoa que se disponibiliza. Juju, ele não tem horário de descanso. Juju, a hora que você chegar, ele está ali para te servir. Que ele aprendeu a ser servo, né? Nós estamos aqui para servir. Então, eu creio que ele assumindo um cargo desse de vereador, Juju vai fazer muito mais, meu Juju. Juju vai ser uma pessoa de, eu já disse aqui, de fácil acesso. Juju vai ser uma pessoa acessível a todos, aberto a receber as pessoas, a receber as ideias das pessoas. Então, Juju vai ser um dos melhores vereadores que Veracruz vai ter. Olha o que eu estou te dizendo hoje, Juju, dia 20 de setembro de 2020. Juju vai ser um dos melhores vereadores desse município. E o grupo que está com ele é um grupo de pessoas honestas, de pessoas muito boas e de pessoas que têm ideias. Então, quando você forma um grupo bom, Peju, é impossível dar errado. E tenho certeza que Juju já deu certo. Juju vai ser um dos melhores vereadores que esse município teve, Peju. Pode escrever hoje o que eu estou dizendo. Está escrevendo. Agora, fala uma coisa com o seu coração, uma coisa com o Juju agora. Fala com o Juju agora. Falar para o Juju, diretamente para ele? Cabeça, tamo junto. Cabeça é um apelido muito carinhoso. Tamo junto, você é meu irmão, te amo. É emocionante falar de você, cara. Continua sendo assim. Continua sendo essa pessoa brilhante, essa pessoa honesta. Essa pessoa aberta a um diálogo. Esse cara companheiro. Esse cara que transmite paz. Às vezes um pouco... Mas é emocionante falar dele, Peju. Então, eu tenho que falar com alegria. Com alegria desse irmão maravilhoso que eu tenho. Dessa pessoa maravilhosa. E tenho certeza que dia 15 nós vamos ter essa grande alegria que é a sua vitória. Porque a sua vitória, a minha vitória, é a vitória de todos, irmão. É a vitória de todos nós. Você sabe que a data é uma data marcante na nossa vida. Mas é nessa data que Deus vai amarrar você. E vai te dar a vitória. E vai presentear o nosso barca. Eu tô com o Juju e você. Hehehe. Hehehe. E vai ter que ver. E vai ter.